Beleza, bora fazer um vídeozinho desse carro aqui ó Honda HR-V 2024 Esse vídeo desse carro aqui tinha bastante gente aguardando A gente tem vídeos já desse carro Mas aqui o que ficou mais legal foi o seguinte ó Seta pra direita Entra a câmera original Tirei a seta, ele volta pra funcionalidade Ficou igual o original Tudo, tudo, tudo funcionando Tá? Então você tem aqui a câmera da seta ó Ok? Você consegue acessar a câmera pelo botão aqui também Ok? Apertei uma vez, entrou a câmera Apertei mais uma, ele sai Câmera de ré original Também funcionando Lembrando que a câmera aqui Fica com a barra dinâmica Tá ok? Então, câmera de ré original funcionando As três angulações da câmera original também funcionam Tá ok? Sensor de estacionamento original funcionando Ou seja, não perde absolutamente nada Quando eu desengato Entra a câmera lateral Lembrando que ela fica funcionando no lugar da câmera frontal Não dá pra colocar frontal nesse carro Tá ok? Fica de 10 a 2 segundos E volta pra última função que você tava utilizando Toda a parte de funcionalidades do carro De computador de bordo Sensores Tudo que o carro tem Você consegue utilizar normalmente Tá? Lembrando que nesse carro aqui Quando você vai fazer a instalação da central Ele só não sincroniza o relógio junto com a central Então o que você tem que fazer? Quando vai trocar Você já deixa o relógio no horário correto Depois você instala a central e ajusta ele Fica tudo funcionando belezinha Tá ok? Isso é muito importante E outra coisa Só pra avisar aí Quem tá assistindo esse vídeo Os clientes A gente só vai utilizar agora Essa moldura Que tem esse fundo mais baixinho Por quê? É engraçado que todo mundo que tem HR-V 2024 Fala que a original parece uma TV de tubo Tá? É incrível É todo mundo Então a gente tem a moldura Que você mantém a parte de trás original E acopla a tela na moldura original Só que como a maioria não curte essa moldura A gente vai trazer essa outra Que ela dá um ar mais moderno pro painel Não é tão quadradona Fica uma tela flutuante de verdade Tá? E todos os nossos kits vão ser com essa moldura A partir de agora Tá bom? Esse cliente aqui a gente já tinha instalado a central Fazia umas duas semanas Tava aguardando chegar a moldura nova Chegou Ele veio hoje aqui trocar E aí foi até legal Porque ele já deu o feedback do funcionamento da central Tudo pra gente Tá? E isso foi muito importante Tá ok? Tá ok? Ó Farol aceso Indicando aqui na tela da central Apaguei o farol Ele vai apagar aqui na tela Bem legal, né? Então o mais importante de tudo aqui galera HR-V 2024 Tudo funcionando Agora vamos falar da central Essa central aqui é uma DAC Play 8 Com 6GB de RAM 128GB de memória Central 100% plug and play Não cortou o fio Não fez a adaptação Tela Key LED Com IPS Pode olhar de qualquer ângulo Que a imagem continua perfeita Ela possui um DSP Um DSP Deixa eu voltar aqui Um DSP Com 42 bandas de equalização Deixa eu abrir a Deixa eu voltar aqui Ela possui um DSP Com 42 bandas de equalização Que permite eu equalizar o som De acordo com o meu gosto Pra dar mais qualidade E assim Se tornar um ambiente mais agradável Que aí eu vou escutar a música De acordo com o meu gosto Refrigeração por cooler Essa central ela tem tudo Que uma Icon Atom Proton tem Que é uma das centrais Mais top do mercado E essa daqui também É uma das mais tops O importante aqui É você utilizar O chicote correto Pra manter as funcionalidades Não vai nessa de mercado livre E a galerinha do mais barato aí Que não vai funcionar Tem que funcionar tudo Tá? Quem faz trabalho com a gente O cliente desse carro aqui É cliente nosso desde 2018 Sabe que a gente sempre Procura buscar um pouco A perfeição Computador de bordo do carro Também funcionando Tá? A gente tem aqui também O Apple CarPlay E o Android Auto Que é feito através Do T-Link De quinta geração Tá? YouTube, Aze Telecine Reprodutor de vídeo Qualidade de imagem Dessa central É fantástica Já tá até com O pendrive do cliente E aqui não tá Em alta resolução Tá galera? Aqui tá um vídeo normal Isso é muito importante Tudo funcionando USB original do carro Inclusive funciona também E aí você fica dentro Do porta-luva USB original Mais um slot Do 4G Esqueci de baixar a música Porque senão O YouTube Pede direitos autorais Tudo sem fechar vídeo Deixa eu ver se ele tá ativo Não Tem que ativar O comando de voz Tem o comando de voz Tem também O Prime Video O Play TV Que é a TV online Spotify Star+, Netflix Então você consegue Utilizar tudo Da melhor forma E manter aí O melhor desempenho Da sua central Play Store Lembrando Comprou a central Android Primeira coisa que você faz Configura a sua Play Store Isso é muito importante Que você o faça Pra que você tenha Sua central Sempre atualizada Sempre funcionando De maneira correta Tá bom? Então tá aí Centralzinha 100% Aqui você tem Algumas partes De configurações Do carro Milhagem Quilometragem Iluminação Então você tem Todas as configurações Originais do carro Funcionando Na tela da central Tá ok? Não vi vídeo De nenhuma Funcionando igual a essa Linha DAC Play 8 E a linha Nimos N1500 O funcionamento É basicamente O mesmo Que muda É o hardware Que a da N1500 É mais forte ainda Tá? Mas a gente tem Todas a pronta entrega Sem nenhum corte De painel De moldura De absolutamente nada É o que tem De mais top Hoje em termos De entretenimento Disponível Lembrando que A Nimos N1500 É uma tela em céu Tá? Que é uma tecnologia Ainda superior A Key LED E funciona Tudo 100% Tá bom galera? Então tá aí Vídeo aguardado Muito Galera me cobrou Bastante Para postar Esse vídeo Bora postar O mesmo hoje Qualquer dúvida É só chamar a gente No WhatsApp 011 94 700 9562 Se quiser vir Pessoalmente A nossa loja Rosanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser Comprar pelo site www.insanusgaraging.com.br Lembrando A DAC Play 8 A gente tem Três configurações Octa-Core 2 GB de RAM 32 GB de memória Octa-Core 4 GB de RAM 64 GB de memória Octa-Core 6 GB de RAM 128 GB de memória Que é esse modelo aqui Que a gente instalou Que é a mais top Da linha deles Tá bom? Então qualquer dúvida É só chamar aí Valeu! Tchau! Tchau, tchau.